Nada vai me separar Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Tua graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Jesus Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Pede sua mãe pra receber Luiz Felipe Pede sua mãe pra receber Luiz Felipe Eu quero estar com Cristo Contra a luta que a paz Eu quero estar com Cristo 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 E também a todos os familiares, nós venhamos aqui neste dia se alegrar muito, porque a missão do verdadeiro cristão é povoar o reino da glória. E nós, que entenderam a missão a qual foi nos dada, a gente vai nessa batalha, a gente vai nessa luta. E é gratificante ver que mais alguns irmãos hoje, verdadeiramente, se militaram a este exército. Eu quero falar para todos aqui que logo quando a gente se depara com o batismo, não só nós na casa de recuperação, conforme os pastores de várias congregações a qual estão nos prestigiando hoje aqui, eles se alegram e essa lágrima que rola de sinceridade é o nosso combustível. É o nosso combustível para a gente continuar e saber que estamos na direção certa. Aleluia! Essas lágrimas sinceras que a gente vê de arrependimento, cada família aqui, a qual vem com um sorriso aberto para o seu interno, que vem dizer, ei, estou contigo. A gente acredita, glorificado é o nome do nosso Senhor. Então, desde já, eu quero agradecer a todos, a todos, e entender que conforme eu falo para os meninos, vai ter um... Latianta, você se esconder, o azeite vai descer, o azeite vai descer, o azeite vai descer. Jesus, 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 trabalhei no céu, nunca fecha a peleja, no campo de batalha. Jesus, trabalhei no céu, nunca fecha a peleja, no campo de batalha. Ele mereceu 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 a peleja, no campo de batalha. Eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas O teu amor não falha Jesus, o teu amor não falha Sim, Jesus, eu sei, o teu amor não falha